Oi pessoal, eu sou o Leonardo Castro e a gente está saindo agora do Parque Gráfico da Paulos e estamos indo lá para São Paulo para conversar com o diretor editorial e o coordenador de ilustrações e capas da editora. Para conhecer e saber como funciona o Parque Gráfico é só você acessar o link que nós deixamos aqui embaixo. Já aproveita, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações de novos conteúdos que estamos fazendo para vocês. Estamos aqui na editora Paulos, na Vila Mariana, editora que tem mais de 2 mil títulos em diversas áreas. A Paulos está presente em mais de 33 países como editora, com as suas livrarias, com as produções jornalísticas, com produção de rádio, multimídia, além do centro de estudo, pesquisa e formação. Pessoal, a gente está aqui na editora Paulos, que faz parte do grupo Paulos, da qual a FAPcom também faz parte. A gente fez um vídeo com o professor Fatigat, que você pode ver aqui em cima. E a gente acabou de voltar do Parque Gráfico da Paulos. Você também pode ver o vídeo, a gente vai deixar o link aqui. Estamos aqui com o padre Claudiano, que é diretor editorial da editora Paulos. Padre, a gente acabou de gravar lá no Parque Gráfico e a gente viu toda a impressão. Então, o papel do diretor editorial, ele vai fazer meio que o meio de campo entre o escritor e a gráfica? Como que é isso? Explica um pouquinho pra gente. Mais do que fazer o meio de campo com a gráfica e com o escritor, o autor, na verdade, o papel do editor é escolher o conteúdo. Então, quando nós estamos em uma editora, nós pensamos o que é que essa editora vai publicar. Então, compete ao diretor, nós poderíamos dizer, zelar pela linha editorial de determinada editora. E aí, com base nessa linha, ele vai escolher aquilo que pode ser publicado, aquilo que deve ser publicado, de acordo com diversas circunstâncias. O que é que a editora publica, qual é o tipo de material que tem mais saída, que tem mais procura, o que é que a editora está buscando naquele momento. Então, esse é o papel do diretor editorial, né? Seguir uma determinada linha e com base nessa linha editorial, selecionar os conteúdos. E, geralmente, vocês vão atrás do conteúdo ou o escritor manda pra vocês o material dele? Olha, é uma boa pergunta, porque tanta gente, hoje em dia, manda conteúdo. As pessoas escrevem, fazem uma poesia, um livro, ah, eu quero publicar meu livro. O sonho de ser escritor, o sonho de publicar um livro. Acontece, as pessoas mandam muito. Mas, por outro lado, nós também procuramos, nós buscamos. Olha, nós sentimos que vai ser oportuno um livro sobre determinado assunto. Então, nós procuramos olhar aí, no mundo do trabalho editorial, onde as pessoas estão escrevendo, aqui no Brasil. Então, se fora do Brasil, nós providenciamos a tradução de determinada obra. É assim que nós agimos. E se um novo escritor quiser publicar? Ele, geralmente, manda um e-mail pra vocês, ou manda um material físico? Como que funciona? É, digamos assim, até pouco tempo, as pessoas mandavam um material físico. Existia, na verdade, uma certa desconfiança dessas coisas digitais, né? Ah, se eu mando meu livro, vão espalhá-lo por aí e eu vou perder a minha autoria. Mas, hoje em dia, as pessoas já confiam mais. Então, o material, geralmente, chega por e-mail. As pessoas mandam o livro por e-mail. Então, chega aqui na editora o livro. E aí, a primeira coisa que nós fazemos é selecionar. Eu, pessoalmente, como diretor editorial, ou então alguém da minha equipe, que, naturalmente, é da nossa confiança, seleciona esse material. E, se nós acreditamos que ele vale a pena, nós pedimos uma segunda, às vezes, até uma terceira opinião, pra ter certeza sobre os vários aspectos, do ponto de vista do conteúdo, do ponto de vista da difusão. Se as pessoas vão querer esse livro, vão procurar esse livro. Em outras palavras, ele vai ser vendido. Naturalmente, não é só uma questão comercial. É porque ninguém quer publicar um livro pra deixar no estoque. Nem o escritor também. Nem o escritor quer, aquele que quer que chegue ao leitor. Então, por isso, nós fazemos essa seleção. Aí, depois que algumas pessoas não aparecer, o que nós fazemos? Nós passamos pelo conselho, pra dar a palavra final, digamos assim. É que nós queremos zelar pela qualidade daquilo que está sendo publicado. Então, procuramos ouvir as opiniões necessárias, pra ter uma certa segurança na hora de publicar. E, a partir do momento que é decidido que vai ser publicado, quais são os próximos passos? Aí tem o revisor, o gramador... Depois que o livro é aprovado pra publicação, então, o pessoal de direitos autorais entra em contato com o autor. Pra combinar as condições. Você vai receber em livro? Vai receber em dinheiro? Quantos exemplares vão ser publicados? E aí, se entra num acordo. E, depois disso, ou mais ou menos paralelo, digamos assim, o livro é passado pra uma primeira revisão, que nós chamamos de preparação, ou, então, de copydesc. Aí, esse primeiro revisor, ele mexe um pouco no texto pra dar uma melhorada. Entendi. Pra dar uma melhorada. Aí, depois disso, o livro, ele é paginado. Tá. Aí, depois que ele é paginado, ele volta pra revisão uma, duas ou até três vezes, conforme for necessário. E, nesse meio tempo, também, se elabora a capa. Tá. Em algum momento desse processo também, nós mandamos de volta pro autor, pra ele ver se ele tá de acordo com alguma coisa que foi modificada, melhorada, às vezes, com a intenção de melhorar. Pode ser que o revisor também erre, né? Não, eu quero essa palavra aqui. Sim, claro. Se trocar, não vai fazer sentido. Não vai fazer sentido. Então, é sempre importante manter o diálogo com o autor, enquanto o livro está sendo produzido. Se alguém quiser trabalhar em uma editora, qual curso de graduação você indicaria? Porque, geralmente, assim, quem vê esse vídeo tá prestando ENEM, tá escolhendo um curso, uma faculdade. Olha, são várias possibilidades, se você quer ser um editor. Antes de falar do curso, é essencial que a pessoa goste de ler. Sim. Essa é a primeira coisa. Então, aí, nós podemos pensar, por exemplo, num curso de jornalismo. O curso de jornalismo é bastante adequado, porque ensina a ler, ensina a redigir. Então, isso é bom. Adquire um certo senso crítico também. Cursos de letras, cursos voltados para a área de ciências humanas, em geral, eles ajudam muito na publicação do livro. E, é claro, é muito importante fazer uma especialização, por exemplo, em produção editorial. Isso aí ajuda bastante. Um curso de ciências humanas, como jornalismo, mesmo filosofia, psicologia ou história, que é voltado para o mundo da literatura, eles ajudam. Mas é preciso também uma capacitação técnica. Mas aí, às vezes, fazendo um curso de pós-graduação, de especialização... Em produção editorial, que é a FAP content. Você consegue, digamos assim, fechar o seu currículo para ser um bom editor. Maravilhoso. Fica, então, a dica da Paulus Editora para você poder seguir a sua carreira aí na linha editorial. Existe aquela máxima de não comprar um livro pela capa. No entanto, a gente sabe que a capa é um fator importante para as pessoas adquirirem os livros. Você sabia que existe uma profissão especializada nisso? Pois é, existe sim. É o coordenador de ilustrações de capas e livros. E é com um profissional desse que nós iremos falar agora. Com o Frei Alexandre, da Editora Paulus. Pessoal, a gente está aqui com o Frei Alexandre, que é coordenador de ilustrações e capas de livro. Olha que interessante. Frei, precisa ser ilustrador para ser coordenador de ilustração e capas de livro? Não, não precisa ser ilustrador, mesmo porque eu não faço muita coisa com lápis, não, viu? Mas, com certeza, você precisa ter sensibilidade, esse olhar artístico e também, nesse caso específico, ter uma atenção àquilo que está acontecendo no mercado. Tá. Porque além da obra da capa ser visualmente elegante, bonita e adequada ao produto, ela precisa também ser atrativa e despertar o desejo em última instância da compra. Como que você faz essa orientação com os ilustradores? Você lê o livro primeiro, aí passa para eles um resumo? Ou eles têm que ler o livro? Como que funciona isso? Não, em geral, a editora passa para o ilustrador uma síntese já da narrativa, da história e também aquilo que a gente já tem como ideia inicial de como esse trabalho pode ser desenvolvido. Então, ele vai partir desse princípio. A maioria dos ilustradores ou de quem vai desenvolver uma capa acaba lendo um resumo, uma introdução para ter uma ideia melhor. Mas, em geral, a editora já dá um norte para o ilustrador ou para o capista, né? Tá. E qual a importância de ter uma ilustração na capa? Ou toda capa tem que ter ilustração? É. Em geral, nós temos algum tipo de ilustração na capa de um livro, mas não necessariamente. Quando não temos uma ilustração, a gente diz que é uma capa gráfica, ou seja, aquela capa que tem uma textura, que tem uma cor sólida, é só vinho ou só laranja e você trabalha mais com a tipologia, com a letra. Então, nesse caso, a ilustração, ela sai de cena ou ela fica em segundo plano. Mas, quando você quer destacar, no caso, uma ilustração, ela, em geral, está em muita correspondência com o conteúdo que esse livro ou esse produto está veiculando. Se você gosta, então, de desenhar, se você tem uma sensibilidade com o meio artístico e com o meio editorial, o coordenador de ilustrações pode ser uma boa profissão para você ou um ilustrador que trabalhe como editora. Com certeza. Muito obrigada, Frei. Pessoal, não se esqueça, então, de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar aqui o que você achou dessa entrevista e aguarde, porque continuaremos a playlist de profissões do Enem. Muito obrigada.